E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, galera. E hoje eu vou trazer o jogo Humankind, galera. Esse aqui é um jogo, mesmo estilo do Civilization, é praticamente um Civilization, só que muito, muito peculiar, bem mais diferente, uma progressão muito mais legal, com mecânicas diferentes de combate e de guerra e evolução. Então, eu tô super afim de testar esse jogo aqui no canal. Eu vou tá fazendo essa primeira gameplay aqui, eu vou tá postando um episódio por dia. E, porra, comentem aí o que vocês acham, depois que essa gameplay acabar, se vocês vão querer que eu faça dois episódios por dia ou um por dia. Mas vamos lá, mano. Vamos lá em jogar, sem perder muito tempo. Eu queria agradecer a Fit Girl por ter cedido aqui do jogo aí, de graça aí. Vambora, novo jogo. Eu posso escolher civilizações aqui, né? Personagens. Eu vou com o meu avatar, mano. Tiro o meu avatar. Vamos decorar uns símbolos aqui, cor. Vamos colocar vermelho. O símbolo do urso. Vambora. Isso aqui são personagens que já tem características, né? Maqueda, por exemplo. Acessível, confiável. Inclusivo. São povos. Agamenão, que é grego. Isso aqui são... personagens que a gente pode escolher pra jogar contra a gente. Tem como escolher mais aqui. Mas eu não vou escolher tantos, não. O que que eu posso pra tirar aqui? Pronto, vamos tirar. Não, droga. Eu quero diminuir, tá. Seis impérios. Vamos lá, mano. Vamos botar aqui no normal. A dificuldade. Quer dizer, o mundo, né? Forma do mundo eu vou colocar aleatória. Pode vir qualquer coisa. Aspecto do continente. Moderado. Cara, esse jogo é um jogo que eu tava super afim de trazer pro canal, galera. Eu só não sabia se eu fazia série ou se eu fazia live. Eu vou fazer série e qualquer dia desses eu faço live de novo de alguma coisa. Tipo, jogar na última dificuldade. Ou alguma civilização, tipo, focando em religião, sabe? Dispersão de continente. Determina uma distância relativa entre continente. Vamos colocar aleatória também. Forma do continente, aleatória também. Isso aqui é bota caótica. Rios, alguns, tá. Vamos assim mesmo. Ritmo normal. Metrópole na dificuldade. Eu não sou bom nesse tipo de jogo, mas eu mando bem, então... Eu não vou arriscar colocar império, civilização, porque vai ser mais difícil. Conteúdos estão aqui, né? Hitgirl cedeu ok pra gente ver com tudo isso aqui. Bom, vambora, mano. Vamos começar nossa gameplay. Simbora, galera. Tem muito o que mexer aqui, não. Tá em PT-BR. É uma baita vantagem. Então já viram, né? Pra vocês não perderem nadinha. O nosso universo tem histórias infinitas histórias. E tem um pouco mais de novo. E as coisas começam a se divertir. 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 E a cada um. E é a história maior. aqui ó eu posso coletar comida a tribo vai crescendo eu vou gerando mais unidades e qualquer unidade minha pode reivindicar território não preciso fazer um setler eles lutam também eles saqueiam lugares eles têm quadro de movimento é basicamente um civilização quem tá ligado em civilização vai gostar desse jogo vamos pegar isso aqui que é comida pronto tô ciente peguei comida vamos dar uma olhada aqui pela costa aqui agora na real vamos subir aqui eu quero ver o que que tem aqui além de cavalo e selana selaninha porcelana opa tem conhecimento aqui em conhecimento aqui em cima só passar o turno e por enquanto a gente não pode pesquisar nenhuma tecnologia né a gente ainda tá na era a era o seu nome da era neolítico depois a gente vai para a era era antiga depois clássica e por aí vai vambora vamos pegar a tecnologia ali a eu posso criar um território já porém eu queria que a território perto de cavalo mano e parece que se eu criar aqui eu não vou ter muita e aqui e aqui é um bom lugar para onde tem que esse campo aberto só que eu acho que seria melhor fazer aqui que eu vou dar mais oito aqui vai ter mais 14 tem muita comida eu acho que é melhor fazer um território aqui mano foda que para expandir para a montanha fica muito ruim galera como é que eu vou fazer para expandir para cima da montanha já chegamos em um impasse bem no comecinho do nosso vídeo né tá eu vou fazer bonitinho eu não vou ruxar vou subir para ver o que tem aqui em cima ao invés de ruxar eita porra mamute a gente pode lutar com o mamute mas a gente perde a gente tá editando uma multa com a turma caramba mano a acho que eu posso fundar a civilização aqui não dá civilização não é não dá posto avançado embora passa o turno conforme eu fui expandindo eu queria mais um para cá pego a porcelana e o cavalo mas já tá no meu rende o cavalo maravilha o cavalo já é nosso e a subir aqui ver o que que tem parece uma maravilha isso aqui e não é uma maravilha nossa mais uma multi cara cheio de uma multi galera e não vai é melhor a gente ter fundado a cidade mesmo tá cheio de por aqui passar o que assistiu no vídeo galera opa a semente de uma ideia ontem a tribo encontrou um vasto trecho de grão selvagem suas artes balançavam com uma brisa como se o vento estivesse brincando com em água dourada os grãos moídos poderia alimentar a tribo duas vezes mas uma das anciãs tem outra ideia em vez de se formar grãos em farinha lá sugere plantar metade deles em para que a vegetação retorne no passo de verão tá vamos plantar e vamos plantar porque a gente não tem tanta comida nosso território o dia tem mais comida a gente tem muita comida mas vamos plantar e vamos plantar é sempre mais importante a beleza parece que aqui em cima não tem nada né e aí que tem a volta de bobeira aqui e esse jogo ele tem uma parada muito da hora galera que é o seguinte quando você evolui de era você tipo assim eu não escolhi uma civilização você escolhe ela depois que evolui um santuário solos fértil para a fauna vamos vamos saquear esse santuário aqui para a gente conseguir comida para nossa tribo evoluir mais rápido tem essa opção também galera gente pode saquear os lugares executar o seu primeiro ransack não é muito amigável mas é melhor ser o ransacker do que o ransacker conforme a gente vai evoluindo eu preciso de mais cinco de comida para ganhar mais uma unidade quando eu quando eu tiver mais cinco de comida e ganhar mais uma unidade essa esse essa tribo vai virar outra tribo e eu vou poder explorar mais longe isso é uma mecânica que o jogo tem para você não precisar de uma cidadezinha para recrutar um ali no começo por aqui não dá para passar por aí o opa tem comida aqui a a a a a a beleza fiz mais um a beleza da para selecionar e vazar ou vira cá e nem pra cá com eles Esses vêm pra cá E esses vêm pra cá Tá quase terminando a construção Da nossa primeira Nosso primeiro posto Outpost Cara, esse mamute é forte, cara Tá, vamos mudar de ideia Mudança de planos, galera Um mundo em chamas Acho que eu vou juntar uma unidade na outra E vou matar o mamute Um mundo em chamas Ao longe, um fino fio de fumaça corta o céu azul Fogo chamando alguns membros da tribo Você se aproxima O odor de cinzas e pinhos em chamas Crescendo com cada passo Eles observam a labareda Ah, beleza, tá Fogo pra tudo quanto é lado Mais membros para a tribo nos ajudará Cara, eu vou ajudar, mano Tá, peraí Tá, peraí Que que eu faço Eu persigo eles pra ganhar Refugiados Vamos apagar, vamos ajudar, vai Pronto, a gente descobre como é que faz assentamentos melhores Vamos juntar um grupo no outro Por construir um outposte Claiming território É tão fácil O trigo, por exemplo É mantê-lo Ah, dá pra cercar o mamute E matar ele Putz, a gente perde pro mamute, cara Ou a gente ganha No próximo turno a gente mata esse mamute Pronto, juntamos uma unidade na outra Tá, agora a gente ganha do mamute Ah, vamos fazer a batalha manual Vai ter que ser assim Não tem muito espaço Não pode vir pra cá Tá, vamos lá Terminar de mobilização Esse negócio é a mobilização da batalha interessante, galera Se eu pudesse subir na montanha com essa unidade O mamute não ia conseguir me atacar Seria interessante Tá, vamos lá Atacar o mamute Eita porra Tá, o mamute perdeu pouca vida Vamos atacar ele Beleza, a gente arrancou bastante vida do mamute Todo mundo já atacou Vamos terminar a rodada Opa, o mamute correu pra lá Beleza, mamutinho Beleza, mamutinho Mamute pequenino Queria voar Tá, dá pra atacar o desgraçado Dá pra atacar Nossa, ele é muito forte, galera Tá, eu vou correr pra cá Com esse pessoal Tomara que o mamute Não mate ninguém Beleza, ele correu Lembra, mano Será que eu não vou conseguir matar esse mamute Eu recuei igual o idiota Cara, eu vou atacar esse mamute de qualquer jeito Na moral A gente precisa atacar ele de qualquer jeito Não tem como recuar Só vai sobrar uma unidade Matei o mamute Cara Ele acabou com os meus dois grupos de caça Deu um empate Ok, o mamute Era mais forte do que eu pensava Então, galera A gente ficou sem unidade Olha que gotista minha Tá, merda Tá, a gente ganhou uma estrela de crescimento Ter cinco de população Beleza, mas do que adianta ter cinco de população Se todo mundo é burro e resolveu enfrentar o mamute Tá, a minha civilização Ela tá em terceiro Novo começo Beleza Queria poder recrutar Eu não tenho recurso Estranho Ah, eu tenho uma unidade aqui, ó Tem quatro aqui, ó Beleza, a gente entrou Numa nova era Vamos escolher Hum É o seguinte, galera Está na idade antiga Aqui tem as civilizações Os bantos Ah, campo O piá Eu não sei o que escolher, mano Vamos ver aqui Será que é algo relacionado à montanha? Caraiz São esses aqui O tipo de civilização é essa? Espírito cooperativo Praça cerimonial Assírios Babilônicos Vamos jogar de Harapenos Harapenos Harapanos Que é essa civilização de Agrícola Civilização agrícola Apesar de terem Omec Nossa, tem muita civilização aqui Ah, já escolheram, mano Tá, vamos escolher os Harapenos A gente tem Alimento para o rio Alimento em panel Eu tenho muita comida Então vale a pena investir em Kidan Facção de guerreiros Não seria nada ruim Mas vamos com Esse daqui Pra gente conhecer Bora Confirmar Eles podem fazer Rede de canais Tem vale fértil Tem esse explorador aqui Que corre pra caramba E Isso aqui é o que? Pula montanha? Beleza Tem um pequeno exército aqui Daqui a pouco Eu vou melhorar a população E poder evoluir A minha cidade Isso vai levar um tempinho Vou separar os grupos Eles são múltipla Tá, vem pra cá Vocês dois vêm pra cá Aê São os desafios De uma jovem civilização É difícil Com os neighbors Quando eles têm a roda E você não A humanidade A humanidade aprende Rapidamente Que todo mundo Contribui Se você está Tervado de animais wildes Você pode Viver lentils Ou pegar peixe Tribes Settled towns Towns Developam Markets E markets Begin the exchange Of goods Services And most important Rumors And ESA While the Harapans Certainly had markets They left few remains Please show us What they might have done Aê Aí sim Galera Quando o narrador Falou que algumas Civilizações Têm medo De animais selvagens Eu lembrei da surra Que a gente levou Do mamute Cara Tá, vambora Vocês vêm pra cá Vocês dois Vocês vêm pra cá Pra cima Não, vêm pra cá Pro lado Vamos pra baixo Não sei se tem alguma coisa aqui Cara, a gente tem o que aqui? Mármore Nossa Tá cheio de recursos aqui Mano Cobre Cavalinho Como é que tá a nossa árvore De pesquisa Domesticação Vamos pegar domesticação Pra gente pegar cavalinho Cavalinho vai liberar Um scout Pra gente Dessa unidade aqui Como é que eu faço pra ver? E para telas de tecnologia Aqui galera A gente libera Cavaleiro Batedor E é Melhor do que Andar Basicamente Mil vezes melhor Deixa eu ver A gente vai poder fazer pesca aqui Ou não tem nada Provável Cantaria Com pedra Seria interessante Alvenaria Trabalho em bronze A gente vai precisar Defesa de cidade Por enquanto não Mas calendário A gente vai precisar Mas isso é importante No começo Maravilha mano A gente começou bem Então A tecnologia Eu já botei Bora Lá Domesticação Carai Pronto Botei duas aqui Ah Dá pra transformar Numa cidade Já Pronto Um lugar Para trocar Pens Para os picos Poder não ser Glórias Mas Ela Bota Sleeve Numa Cidade Beleza A gente já Transformou Numa Cidade A gente pode Fazer Essa rede De Canais Logo De Começo Vai demorar Muito Ou A gente pode Fazer Um Distrito Agrícola Acho Que é Melhor Fazer Produção A gente Já Tem Muita Comida Cara Não Sei Se A gente Investe Bastante Em Comida Agora Vamos Fazer Logo Uma Rede De Canais Pera Ela Custa 80 De Produção 52 Vamos Fazer Primeiro Produção Aqui Em Cima A gente Tem Muita 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 Comida Essa Civilização Ela É O Celeiro Do Mundo É Brasil Vambora Beleza Lá em Cima A gente Ganhou Bastante Coisa Cultura Escolhida Blá Blá Olha Um Servo Já Vamos Lutar Esse Animal Aqui É Fraco Então Não Tem Por que Se Preocupar Batalha Manual Você Pra Cá Você Pra Cá Pronto Terminou A Mobilização Ataca Já Tá Morrendo Bom Ele vai Atacar Alguém Vai Morrer Pronto Servo Morreu Ganhamos Cinco De Dinheirinho Perdeu Pouquíssima Gente Maravilha Vamos reagrupar Vamos reagrupar Vamos encher a vida do exército Pra gente não sair com a vida baixa por aí Vamos vir pra cá Continente Continente que a gente começou Parece que é pra cá o resto né Até o mapa é igual do Civilization né galera Parece que pra cá é só mar Tem mais nada pra cá Comentem aí nos comentários do vídeo Se esse jogo foi feito pela mesma empresa tá Porque eu não tô ligado não galera Eu posso tá falando uma merda e não saber Se ele é feito pela mesma empresa Beleza Vamos dar a volta aqui Talvez a gente tenha que expandir pra essa terra aqui Meio pedregulho Meio campo de pedra Não vai ter como expandir pro E pra montanha tem muita produção aqui nas árvores Seria interessante Vamos pra cá Opa Tecnologia domesticação Já desbloqueou? É um desses momentos que te faz sentir como uma pequena coisa Em uma maravilha Ponte Vesúvio Hum Tá tem um santuário aqui Putz eu dei mole Ah não vai Não tem problema não Eu ia botar eles pra se curar e acabei mexendo Mas não Preciso Não tem problema não Alguém descobriu a domesticação E eu não sei porquê Ou foi quando eu cliquei Ah beleza Foi quando terminou a tecnologia Galera se vocês tiverem dicas pra me dar nos comentários Após cada vídeo Seria interessante mano Eu posso fazer umas cagadas e não saber jogando Olha A gente vem esse mamute Vinte oito a Quatorze Vamos subir aqui Antes de sair aí atacando Depósito de sal Beleza Vamos Vamos Nossa tá cheio de mamute Cara Caramba Me Cheio de mamutão Tá vamos vir aqui Rebanhos e heranças Hoje em dia era nômade uma memória distante para o seu povo Para gerações de famílias viveram e morreram na mesma cidade por século Cada morte traz dor e tristeza para os ainda vivos Mas com o passar do tempo também se tornaram comuns brigas familiares devido a discussões sobre bens materiais Uma família ilustre dividida a respeito de um rebanho de gado premiado pediu que você estabeleça um sistema claro de herança para ajudar a evitar discussões futuras Olha Distribuir Todo filho deve receber uma parte igual dos bens vivos ou não Isso aqui vira coletivismo né Privilegiar Individualismo Não distribuiremos a linhagem de nenhuma família O primogênito receberá todos os bens Vamos privilegiar Vamos lá Pera Negligenciar Sem questões de São questões que competem estritamente a família Vamos pegar Vamos pegar Social É questão da família É isso Eles decidem Foda-se Não vou me envolver nisso não O estado não deve interferir na família galera Beleza Fizemos um saque bem sucedido aqui Tinha um negócio aqui Ah uma tecnologia Droga vamos subir Eu pensei que fosse ter algo aqui pra gente pegar Nossa pra cá tem muita coisa Chá O que que tem aqui Papiro Nossa mano Tem muito recurso nesse território Eu só não sei se eu vou conseguir Explorar todo esse recurso Tá terminando o meu distrito aqui Só terminar o turno Pronto Nossa senhora O território aumentou Ganho de Ganho de população Tá vamos lá Rede de canais Aí sim mano Mais nove de comida Peraí Vamos lá Distrito agrícola Mais sete A rede de canais Dá muito mais Do que distrito agrícola Rancho de cavalo Fica bem aqui Vai levar quatro turnos Acho que vou pegar o rancho de cavalo Galera Rancho de cavalo Vai ser Vai ser um recurso A gente vai poder evoluir Evoluir não né Recrutar unidades de cavalo Eu sei que eu acho Que eu acho Que eu deveria Tá começando com comida Galera Mas algo me diz Que explorar esses recursos Aqui no começo Fé não Café Tá longe desse território Mas O santuário aqui Explorar os recursos Que a gente tem aqui no começo Algo me diz Ser mais importante Beleza É mesmo dinheiro Acho que eu posso terminar A construção do cavalo Só que Saquear isso aqui Saquear isso aqui Tem mais cavalo aqui em cima Tintura Maravilha Saque bem sucedido Tamo com bastante dinheiro Pastos mais verdes Iniciar migração de territórios Para a cidade selecionada Tá Vamos fazer isso aqui Iniciar uma migração de territórios Adjacentes para a cidade selecionada Só aumentará mais Ah não tem problema A gente migra mais O território A gente ganha Mais vantagem Aqui tem o que Aqui não vai ter nada Aqui em cima Só descer Bora com esses caras aqui Eu não vou matar aquele mamute Eu aprendi a lição Curiosidade Curiosidade a gente pegou O primeiro Rancac Veja as notícias Apreciar a cultura local E pegue qualquer coisa que não se despegue Nada aqui Daqui a um turno a gente termina a pesquisa do calendário Vambora Ok tecnologia Blá 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 Armazém Fome na cidade Hum Eu devia ter feito comida então Tá vamos lá Fundação do império Qual tipo de direito a gente vai ter? Direito natural Ou direito divino? Cara a gente já está avançando para fé Então vamos pegar um direito divino Não é? Parece assim Se os deuses não tiverem escolhido Nós Alguém outro Estaria aqui Vamos pegar direito divino A gente já avançou para a questão da família Lá e tudo Ah aqui é distrito dos artesãos Beleza Estava confundindo uma coisa com a outra Vamos terminar isso aqui Do frente de cavalo Vamos fazer comida Pronto Isso aqui vai solucionar o nosso problema de comida Ó a gente já tem um rancho de cavalo E a gente pode recrutar o que? Cavaleiros batedores Vamos botar aqui na fila Maravilha mano E vamos botar para explorar o outro recurso aqui depois Pronto, está tudo na fila Vamos subir aqui Ah vocês não sobem Ah eles gastam um ponto para subir Tem uma tecnologia Tem rio aqui Pô esse é um bom lugar para fazer um assentamento Tem muita produção Não tem muita floresta Mas tem rio Rio é muito bom E pesca É tão boa Ou melhor do que Que a comida do pasto né Vamos lá Vamos lá Tecnologia O que a gente vai pegar A gente pode desmatar aquelas florestas ali em cima Roda Estradas Carro de guerra Casas de esquema Mercado Irrigação Caramba Caramba Vamos pegar Desmesa de cidade Liberar uns guerreirinhos A gente não precisa Não precisa liberar guerreiro Vamos pegar carpintaria A gente pode desmatar essa floresta aqui em cima Fazer aquele desmatamento legalizado Desmatamento para plantar soja Covil Terras sombrias Fétidas Cheias de animais perigosos Ih A favela É uma favela Por aqui Tá bom Vamos pra cá No próximo turno Tem mais covil aqui mano Dois riquezas Nossa Requer muito cuidado Caramba A gente vai ter que tretar ali Naquele covil Por enquanto tá tudo tranquilo A gente descobriu um pedação Desse continente aqui Precisa subir aqui E descobrir outra metade Vamos pegar essa tecnologia É dinheiro Opa Opa Bloqueamos a carpintaria Pera o que que tá rolando aqui Pera batalha com quem aqui mano Que eu não consegui ver Ah vamos lá vai Ah a gente tá sendo atacado mano Essa é a bandeira do defensor Beleza Pera o pessoal brigou Eu não entendi Ah não pô Tem um urso É uma batalha de defesa A gente tem que defender O dute dali Do animal né O urso é bem forte Mas a gente ganha dele Pronto matamos o urso É o covil é isso Provavelmente Ganhamos dinheiro O atacante se fudeu O covil provavelmente vai ser assim Vamos saquear esse covil aqui E a gente ganhou a tecnologia Que a gente tava pesquisando né Vamos vir aqui Não sei se a gente vai direto pra pesca Ou alvenaria Trabalho em bronze O que que tá a nossa expansão aqui Não expandiu pra cá Não vou nem pegar bronze mano Vou pegar irrigação cara Pesca Pesca seria bom Tem muita comida aqui na lateral Aqui A pesca Pesca vai ajudar a gente Pronto O saco bem sucedido Salve aos Núbios Agora há alguma boa fortuna Um vizinho que pode estar mais interessado em comércio Que no conflito Uma civilização que vai estar interessada mais em comércio Os Núbios Maravilha cara Já já eu trato com eles Olá Salve Eu sou um bom vizinho E um amigo lojal Minha filha Você tá bem branquinha Pra ser um Núbio né Mas vamos lá Eles querem comércio Tratados Abrir fronteira Pacto de não agressão Vamos propor um pacto de não agressão Recusado Eu tenho um propósito para você Ok Eles desistiram Desistiram Tudo isso E se tornarem amigos Não tem jeito Caramba Ela não quer ser amiga Se é assim Beleza Já deu errado Ela já recusou um pacto Próximo turno A gente tenta fazer pacto de Tratado com ele De trade Econômico Nossa mano Os Núbios Ah aqui é território deles Se a gente entrar A gente entra em guerra com eles Então é o seguinte Os Núbios cercaram a gente Talvez a gente tenha que fazer guerra com eles Desde o começo Isso aqui Então isso aqui é território núbio Putz Isso aqui é território tudo núbio Mano Aí é foda Tem que expandir E ficar mais forte do que eles Isso aqui Time for your first battle Nossa I beg you absolutely dying To see how your fighters handled themselves Eu não vou conseguir fazer esse covil Eu não vou conseguir Não não Ela tem retirada Vai dar pra fazer Pra fazer isso A gente vai ter que Ficar muito mais forte Nossa Mas por que você correu Tanto pra cá Meu amigo Correu tanto pra cá Mano Passar de novo Ah Vamos lá Pronto A gente vai trocar Ok Eu aceito Agora os Núbios aceitaram Um trade com a gente Tá puta Temos que fazer isso De novo Eles tem sal e pérolas A gente só tem cavalinho Cobre Mas a gente não desbloqueou Cobre ainda A gente nem chegou aqui A gente nem chegou aqui Ainda Bloqueou alguma coisa aqui Destino das cidades livres O mundo Como sempre está dividido Entre governantes e governados Grandes impérios Imponentes E orgulhosas cidades Independentes Seu problema é como Os outros impérios Mas não esqueça Ah beleza Tá bom Povos independentes Exército de mercenários Povos assimilados Eles podem ter mais Mais para oferecer Que apenas suas armas Assimilação Parece prática Pátria parece ser melhor Do que Diminuir custo De recrutar Exército É tem um povo aqui Parece Chaos Borealis Esse povo aqui Que está livre Tá aqui tem o que Nossa mano Batalha Como assim Batalha Mano Não tem como Bater Não tem como Lutar Putz Dois carros De guerra Mano O que fazer Mano Meu lado É mais fraco Tá mas Eu vou lutar Mesmo assim Vem pra cá Você Vai ter que ser Assim Putz A gente vai tomar Sura Com esse carro De guerra Aqui Nossa São dois Carros De guerra Mano A gente está Ferradaço Aqui Que nem o que fazer O que fazer O que fazer Cara Só tem Renda rodada A gente De novo Perdeu As unidades Tinha nem como Enfrentar Um carro De guerra Desse Impossível Pegaram a gente No meio do caminho A gente morreu A gente morreu Vou subir aqui Território Inimigo A gente vem direto pra cá A gente vem direto pra cá Que é a nossa casa Corre mais risco não Que eu não quero morrer não Chega de morrer galera Enfrentar Vamos usar esse dinheiro pra ter In constructing An emblematic quarter You have become A builder And a creator There is more To creating An empire Than just Yelling orders Ok A gente termina De construir I'll be Do Terror Terror Bovinos O Império Ih Tem um boi preso O Império É preso A tradições Ao passado Mas Nenhuma cidade É menos esclarecida Que a metrópole de Harappa, esse lugar supersticioso onde boatos e mitos não forçam animais campestres hoje são julgados por caralho, animais depois que um rebanho foi sentenciado a falar contra o império um rico fazendeiro decidiu dar um basta a essa situação agora ele pede a sua intervenção qual é a sua posição em relação ao julgamento? mano, você é idiota pô meu Deus do céu tá, vamos isso não faz sentido o rebanho pode ser salvo desde que o proprietário faça a cidade e o produtor para o império vamos pegar isso aqui vamos pegar os costumes religiosos que se foda mas se o se o boi cometeu crime que se foda seja preso o boi mano, que idiotico o cara que condenaram o boi tem essa cidade uma cidade livre esses inimigos agora que eu pude perceber o boi o boi o boi o boi o boi o boi voltar lá para a cidade talvez a gente a gente a gente floresta para ver talvez eu possa afundar uma segunda cidade eu vou usar vou recrutar essa mulher essa batedora vou matar esse bicho aqui no próximo turno que ela vai andar tá como evoluir o soldadinho vamos lutar contra o alto batalha manual isso na Tânia vai pronto ganhamos vamos lutar uma parada até ela encher a vida vamos vir aqui de matar um pouquinho padeira e muita flor muito faça algo clever hoje signo esse tratamento agora você tem minha atenção pacto de não agressão aquilo que eu queria no começo eles estão querendo agora vou aceitar há muito a admirar aqui acertado maravilha pelo menos eu e os noobs não somos inimigos agora passar já encheu a vida mais um bicho aqui matar esse alce aqui vamos lutar manualmente pra gente ver como é que é eu esqueci de atacar mano atacar o alce eita porra o alce me derrubou falta dançar até a gente a vida esses caras aqui estão lutando vai levar três turnos a gente ganha produção no processo povo independente essa cidade foi furtada beleza susa ok eles estão vai ter que destruir esses caras acabar com ele então a influência deles vai crescer demais mais tarde e arqueiros arqueiros seria muito assino de olaria só passar não não vou pegar pera ai tem uma migração situação de porta adjacente para a cidade e eu não quero isso quero fundar uma outra cidade vai rolar depois que tem o tratamento de vez a gente pode estudar a opa e olha pescaria concluída beleza ciência a era antiga e eu me evoluí e eu vim para cá que é para onde é espanha e o ar bem vim para cá dá para fazer um porto foi isso que eu pensei mano tanto de dinheiro que a gente consegue olha quer dizer o tanto de comida mais 20 cara pescaria muito 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 e quais tecnologias a gente pode pegar a defesa de cidade já está do lado de uma civilização independente beleza temos um novo recurso ele foi vendido a gente não a gente ganhou dinheirinho só mudou como você é um recurso que eles não o que é sal minha a opus tá 23 o transporte naval não vou comprar esse sal não por enquanto não quando a gente fizer a gente fizer o nosso mais consegui um dinheirinho beleza e olha já dá para reivindicar um território galera o foda que eu não sei qual lugar seria um bom lugar mano tem curso papiro e safrão vai ter que ficar para depois vamos saquear aqui primeiro depois a gente vai até ali desmatar mais floresta acho que é bom desmatar para cá depois a gente desmatar e vamos desmatar aqui em cima e fica uma floresta adjacente a gente precisar construir uma floresta adjacente a uma floresta a gente já tem vantagem pode ser como no civilização a defesa da defesa de cidade foi concordida a a a a tecnologia para pegar aqui em baixo a a a a a a cidade lá demorar chegar esse urso é mais forte do que a gente fazer algo inteligente hoje, signo esse tratamento agora vocês têm minha atenção eu não sei se eu quero comercializar tudo não quero ser inimigo deles tá bom aceitar pelo que eu sei inimigo dele eu pego muita alegria nisso tá, vambora vamos pegar isso aqui que a gente tem montanha do lado da nossa cidade é muito bom pegar isso aqui trabalho em bronze também, mas a gente nem liberou bronze passar do lado eu vou ser atacado por esse bicho eu vim no covil enfrentar, não consigo enfrentar, não vou nem passar perto do covil isso é muito difícil, tá a escova tá a cidade a coisa que a gente faz é fundar, nossa ali já tem guerreiros a civilização livre aqui os feniciens são famosos por seus bons avanços e inteligentes os feniciens são famosos por seus avanços e os feniciens são famosos eu tenho uma proposta vambora vambora tem muito a admirar aqui, acertado vamos fazer trade com todo mundo vai se querem trade a gente faz trade Tá, mais um Ah Dá pra propor aliança Tá, vambora Tá, cidades Pronto, criação de poço avançado, né A gente vai ter acesso a papiro E açafrão Impede o inimigo de tomar essas riquezas Da gente Já tem duas cidades, mano A segunda e a adulta Isso aqui fica da mãe Tá, merda Tá, a gente tem muito dinheiro Não dá pra acelerar isso aqui Pronto, acelerei Vai, atitude piorada Núbios não gostam da gente, não Estou feliz de ver você Sério? Tá, eu tô feliz de ver você Eu tô feliz de ver você Será que por a gente ter avançado Bora, tem Até é ver Tô Pra tudo a gente mata o urso vamos matar o urso vamos usar a batalha manualmente vamos vir aqui que o urso vai ter que subir bem aqui galera se a gente subir aqui o urso vai ter que subir aqui aí ele perde um ponto se eu não me engano ele gasta dois pontos ele não vai vir aqui não aí ele vai vir aqui ó apanhou ainda otário morreu pronto beleza acabamos com o urso pra aqui a gente tá cumprindo o nosso porto pra fazer uma diferença quando eu tiver dinheiro eu tô pensando pra aqui eu tô aqui com o momento e muitos morrendo a cada lua esses locais estão e os futuros podem trazer doença conforme os corpos aguardam processar é verdade olha vamos cremar vai vamos cremar uma informação interessante galera as pessoas gostar as pessoas gostavam antigamente de enterrar pessoas terreno da igreja e tudo conforme o tempo descobriu que isso podia contaminar os lençóis freáticos e pararam e pararam começaram a criar cemitérios muito mais legal do que você destruir o ecossistema da o 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 escrita roda vamos pegar irrigação que a gente ganha hidrologia trabalho em bronze ainda não guerra organizada ariete não sei que não precisa roda teria bom liberar carros de guerra putz não pegar roda primeiro irrigação depois roda roda importante libera estradas vamos lá vamos lá covil será que a gente dá conta do covil próximo turno a gente descobre o 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 aparentemente são dois ursos são aqueles dois o cavalo perde para o urso o o cavalo perde para dois ursos olha que interessante galera o 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 padrões de alimentação das galinhas estão sendo interpretados por comandantes militares o o proibir o raciocinar devemos usar a lógica e espere não tem lógica nisso não proibir essa merda o o tá vamos lá e usar a lógica interessante mas nunca me não condiz com o que a gente tá fazendo que a vitória religiosa né ou manter as tradições vão proibir os militares para a gente ficar olhando em uma estranha de galinha e então tá vendo que isso é idiota 160 para a cidade o distrito de artesões e a gente colher esse açafrão aqui e eu não preciso evoluir para uma cidade né eu posso fazer só um alto eu vou construir isso aqui agora a gente tem salvia patrão papiro vamos pegar papiro pronto a gente tem dois dois recursos a gente pode vender eles que é uma vantagem absurda vamos vamos uma das estrelas da era agrária foi desbloqueada e aí conseguimos estrelas agrárias isso aqui mano o que você tá fazendo aqui na cidade maluco então eu 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 tá isso aqui é meio óbvio conforme a cidade cresce constrói mais distrito a estabilidade diminui e é tá com aquele alcance ali eu vou dar alto resolver não vou nem lutar batata a mulher aqui recuperando vocês faça algo inteligente hoje, siga esta tratada agora você tem minha atenção os nubes agora são gregos, eles estão no período clássico eles estão evoluindo rápido cara, eu não vou abrir fronteira não você pensou que eu ia comprar isso? saia do meu site não vou abrir fronteira para vocês há uma batalha em andamento, mano os caras estão no nosso território tá, a gente vai ter que vir para cá a gente vai ter que fazer eles andarem até a gente beleza, a gente enfrenta uma carroça por vez desse jeito a gente enfrenta uma carroça por vez vai dar tempo de recrutar mais uma unidade provavelmente a gente pode até perder a batalha, mas a gente consegue matar uma carroça a gente não mata ninguém nossa, a gente não mata ninguém, mano droga, peraí tá, próximo turno a gente mata eles ah, é triste perdemos aqui a unidade mas a gente consegue derrotar eles no próximo turno bando desgraçado na moral que eles estão atacando a gente em todos os flancos agora batem retirada batem retirada que eu não quero ser destruído por esses caras daqui depois que eu recrutar o meu guerreiro eu luto vocês correram muito eles estão muito longe a distância que o pessoal correu tá, a gente vai conseguir lutar com eles se eles invadirem aqui porque vai ter um guerreiro junto olha a distância que a gente veio pra cá, mano e aí eu acho que agora dá eu acho que agora dá e aí eu acho que agora dá A gente vai perder essa unidade aqui, cara. Nossa, tem arqueiro em cima da montanha. Meu Deus do céu, galera. Cara, a gente tá tomando uma surra dessa civilização aqui. Cara, vão acabar com a gente. Vou acabar com eles primeiro. Batalha manual. Cadê os guerreiros? Quem são os guerreiros? Pronto, um morreu, né? Acabou. Vamos lá. Cerca o cara. Acaba com ele, mano. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, acabou com a carruagem deles. Duas carruagens de uma vez só. Que da mãe, cara. Vou curar essa unidade aqui. Depois a gente desce com essa unidade aqui e vai lá pra baixo defender. Cara, tá difícil, galera. Vou dizer uma coisa. Eu não pensei que a gente fosse apanhar pra esses inimigos aqui. Vamos fazer um arqueiro só. A gente não vai poder fazer maravilhas, né? A gente não vai poder fazer maravilhas pra poder avançar porque a gente tá em guerra. Cultura escolhida, os assílios a cantar... Ah, beleza. Anexar posto avançado. Eu não tenho necessidade de fazer isso. Necessidade de anexão. Os feridos... Nossa, os feridos de batalha. Olha que legal, galera. Os feridos perambulantes. Durante a batalha brutal recente, muitos soldados tiveram ferimentos terríveis. Com sequelas para o resto da vida. Até retornarem para Harappa. Alguns mudaram toda a sua personalidade, tornando-se agressivos, mentalmente inaptos ou incapazes de suportar a presença alheia. Outros sofreram ferimentos físicos, alguns sendo forçados a usar muletas ou cadeiras de roda para locomoção. Entre os cidadãos, o medo encontra a admiração quando eles os avistam nas ruas. Sua liderança será essencial. A gente pode dar um propósito para eles. Pátria. Ou glorificar. Vamos celebrar. Vamos cuidar dos nossos heróis de guerra. Ao invés de usar eles como força de trabalho. Poderia construir um. Não é, galera? Mais oito. Por que tão longe, né? Mais dez. Dez. Mais doze. Mais quatorze. Mais dezoito. Vamos construir um porto aqui embaixo. Nossa, olha que maravilha. Pronto. Está no nosso alcance aqui ainda. Ainda tem um recurso aqui para a gente pegar aqui a comida. Bom. Aqui não tem mais o que fazer, né? Essa cidade aqui. A gente está gastando. Construir coisas. Eu provavelmente vou caminhar essa campanha com guerra, galera. Guerra e mais guerra. A gente vai destruir essa civilização aqui. Que é da puta. Estão vindo para cima da gente com tudo. A nossa influência está sobrepujando a influência de subornar. Subornar eles. Eles têm cobre. Pode comprar o cobre, mas eu não estou afim. Eu quero matar eles, mano. Status pacífica. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui, galera. Pacífica. Os caras estão me atacando. Ou não são. Ah, não. Eu sou burro. Mas mesmo assim eu vou destruir eles. Quem está me atacando é um povo. Um povo que estava rondando aqui, provavelmente. Não é um exército dessa cidade. Eu estou confundindo. Elamitas. Pode crer. Quem está me atacando não é o povo. Elamita. Um exército independente que estava por aqui. Mas mesmo assim eu vou invadir essa porra. Eu vou destruir. Estou nem aí. Bom, é o seguinte. Galera. Esse foi o primeiro episódio. Eu vou encerrar por aqui. Amanhã eu trago mais um episódio. O que vocês falem? Traz mais dois, três episódios. Dois por dia. Ah, eu trago dois. Mas é muito provável que eu traga um só, mano. Esse foi o meu primeiro episódio de Harapianos. Eu não conheço muito esse jogo. É a minha primeira experiência jogando ele. Eu já vi uns videozinhos. Mas caralho, que jogo bom, mano. Parece um Civilization. Só que ele é mais dinâmico. Eu gostei do combate dele com as estratégias de posicionamento. A questão do high ground faz diferença. Lutar na cidade. Tudo que Civilization tinha, só que um pouquinho mais legal. E porra. É isso, mano. Esse foi o primeiro episódio de Humankind. Beleza, galera. Falou.